Estão mortos. UAV prontos para atrasar. Acredito. Os sensores estão capturando o objetivo. Aparece a 1x1. A espalda de espalda. Uuuuuh! E a bela multi. Da bela multi, meu boy. Olha a outra. Quanto é que queres? Quanto é que me dás? Deixa eu acertar na outra. Ah, agora foi só double. Tchau, tchau.